Viva malta, o meu nome é Rubem Branco, eu sou stand-up comedian. E como assim o Bruno Carvalho agora canta Kuduro? Não, isto nem sequer é o início do meu vídeo, é mesmo uma pergunta. Como assim? Quem é que lhe disse que isto era boa ideia? Bruno Carvalho, depois de se dedicar à música eletrónica, agora está a dar os seus primeiros passos no Kuduro. Há malta que diz que isto é o próximo hit deste verão? Já eu, quando disseram que o Bruno Carvalho tinha feito mais um hit, eu pensei que ele tinha batido na Liliana. Mas afinal desta vez é só uma música de Kuduro em que ele dança e canta. Por isso não, não foi violência doméstica contra a Liliana, mas foi violência contra todos nós. Liliana, Liliana, vai ser um dia que comece a falar como deve ser... Ui, ninguém me para, esquece. Então mas tu me deixaste de falar de músicas e agora voltas para falar desta? Porque repara, eu não era para falar, não era. Até que comecei a receber algumas mensagens de malta a dizer olha já viste, já viste, já viste. Começaram-me a identificar em certas cenas também no Twitter e não sei o quê. E até aí tudo bem porque isso acontece com muitas músicas. O que normalmente não acontece é essas músicas serem notícia no telejornal. O que é que eu estou a falar? Mesmo quando falamos de Bruno de Carvalho precisamente. Ele lançou uma música com um cantor angolano. A música chama-se Castigo. A partir do momento que nós estamos no telejornal eu digo alto, alto, vamos ver. E o ex-presidente do Sporting estreia-se no Kuduro e no videoclipe. Não só canta rap como dá uns passinhos de dança. Pá, forte abraço aqui a este pivô. Não lhe sei o nome, mas sei o esforço que ele teve de fazer para não se rir enquanto li esta notícia. Esta peça no telejornal é alimentada depois com umas declarações do Bruno Carvalho num outro programa da TVI, onde lá pelo meio o Bruno Carvalho diz isto. Ele lançou-me este desafio de fazer um Kuduro onde eu danço e canto. A mim não me espanta que este tenha sido um método encontrado para negociar este fit do Bruno Carvalho. Até porque o Bruno Carvalho parece-me ser o típico bêbado que quando já está mais para o lado do que para cá, se tu chegas ao pé dele e dizes Oh Bruno, não és homem, não és nada. Pá, aqui o chefe lhe é desafio. Eu adoro desafios, como vocês podem ver. E atenção, não estou a dizer que o Bruno Carvalho estava bêbado a quando da negociação desta cena. E por outro lado, não era nada de novo. Já estás com os corpos, 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 já estás com os corpos. O que é estúpido é que eu estou a me rir sozinho. O que é estúpido é que eu estou a me rir sozinho. Foda-se. Ai, galera, não sei como é que eu ainda tenho carreira. Mas pronto. Mas aqui o secavau que cuia sabia o que estava a fazer. Aliás, vejam como é que foi o momento de decisão para falar com o Bruno. Foda-se, meu. Agora não consigo parar, pá. Mas o secavau que cuia sabia o que estava a fazer. Vejam lá como é que foi o pensamento dele antes de falar com o Bruno Carvalho para participar nesta música. Eu vi, pá, mas será que eu pedi para fazer um cudu? Será que o velho vai aceitar? Lá está, o que? O secavau que cuia olhou para o Bruno e disse Ui, que ele está a ficar velho. Se está velho, está a senil. Se calhar aceita. E aceitou. Agora, vamos lá ver o que é que o Bruno andava ali a fazer. O primeiro vídeo aqui começa numa cena esquisita. Estão os dois a torcer um lençol no meio do Divina Studios. É pá, lavaste o lençol à mão? Então porquê é que não meteste na máquina a torcer? É esquisito. E pôs o trabalho que é. É pá, vamos levar o lençol branco para uma cena cheia de pó. Que o lençol ficou todo cagado no fim. Pois é que ele começa, está lá o secavau que cuia, está a lidar, está a lidar. De repente, aparecem também alguns bailarinos brancos. Eu acho que aqui é uma cena de representatividade. Mas eu acho mal. Porque enquanto estava o secavau que cuia a dançar, o gajo estava-lhe a dar. E bem. E depois mete este umpa-lumpa e as duas amigas. Já fica um bocado esquisito. E eu acho que isto não é representatividade. Isto não é tipo, ah, somos brancos e pretos a dançar. Não, eu acho que isto é vingança. Do género, os brancos já nos fizeram tanto mal. Vamos envergonhá-los. Através deste corato dançante. Quem já comeu um corato, sabe que é muito parecido a este cavaleiro. Por isso, na minha opinião, sabem onde é que podiam pôr estes gajos a dançar? Exatamente. Mas não foi isto que nos chamou aqui. Não foi nem o secavau que cuia, nem estes brancos que o gajo arranjou, não. Nós o que queremos é ver Bruno de Carvalho. Isto não é cantar, tá? Isto não é cantar. Queria só dizer isto não é cantar. Não é cantar, nunca foi cantar, nunca vai ser cantar. Falar, talvez seja. Cantar, não é. Por isso, Bruno de Carvalho disse que dançava e cantava. A parte do cantava já percebemos que é mentira. Agora vamos ver a parte do dançava. Não pá, isto também não é dançar. O homem não canta, fala. E o homem não dança. Ele anda como se fosse um tio bêbado num casamento. Por falar nisso, vejam lá se não combina bem este vídeo do passado com a música do presente. Estava a dançar muito melhor no Urban do que no videoclipe. O povo já está dormido e farto de ser comido. Eu já estou a imaginar esta música a ser um sucesso, não no verão, nas pistas de dança, mas nas manifestações. Esta música é uma mensagem de revolta ao sistema. Isto está a nível daquela música do Nel Monteiro. Muita vida, merda cagalhões. A nível de letra, é ela por ela. E eu acho que esta música é muito mais apelativa para todo o país. Há outra música que os outros gajos usavam, pá, lá de grande ou não sei o quê. Há malta que nunca foi abaixo de Évora. Esta música ao menos dá para todos. Porque música de merda há em todo o lado. Brincadeira tem hora limite. Bruno de Carvalho no beat. Brincadeira tem hora limite. VAMO! Eu sei que a brincadeira tem hora limite, Bruno. E o limite tu já o passaste a partir do momento que tu achavas que sabias cantar. Oi, mas passaste-o? E a malta dizia, Bruno, é aqui o limite. E tu, eu vou. Ou seja, a malta tentou-te avisar. Olha, Bruno, não vais por aí, mas já era tarde. Aliás, se calhar era mesmo muito tarde. Era tão tarde que tu já devias estar a dormir. E voltaste a ficar com privação do sono. Não, não, ele não está bêbado. Não, não, não está bêbado. Não, 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 não está bêbado. O que é bêbado? As pessoas estão a dizer. Aqui na... Estou bêbado? Não, ele não está bêbado. Não tem nada a ver com isso. O que é bêbado? Parem de inventar. O que é bêbado? Eu não sei porque é que o Bruno ainda tenta fazer coisas novas. O Bruno é daqueles artistas que nós sabemos que por muito que se esforce nestas suas novas obras, nunca vão ultrapassar os clássicos. Continuamos à espera do esta e remembra ao coxete. Ei, ah, ei, ah. Ah pá, agora é que eu percebi como é que isto aconteceu. Primeiro não é E, A, E, A, E, A, E, I, O, U. Ou seja, nós estamos aqui a dizer. Ei, o Bruno Carvalho fez esta música. Mano, eu recebi um convite de um gajo que não sabe os vogais. Se o gajo não sabe o A, E, O, U, achas que vai conseguir ter o discernimento a olhar para o Bruno Carvalho e pensar. Ah, olha, se calhar não. Pá, se o gajo não sabe os vogais, estou à espera que ele saiba que esta música é uma merda. Notas finais. Aqui o Bruno Carvalho, depois desta música, eu fico com aquela sensação que ele está a ser o pai que está a tentar ser amigo dos amigos do filho. Porque desde que o gajo começou a namorar com a Liliana, pá, o gajo descobriu. Descobriu? Ó, diabo. Descobriu uma certa africanidade dentro dele que nós não tínhamos visto até agora. E o gajo agora gosta muito da África e dos ritmos africanos e é toda a África o que me preocupa. Porque é assim, Portugal já fez muita merda à África e eu acho que eles não mereciam isto agora. Pode ser a gota que transborda o copo. Se calhar agora vou-me embora. Tu que estás desse lado. Ah, o vídeo acabou. Ok, mas podes ver este aqui em que sou eu a fazer stand-up e podes subscrever o meu canal também. E eu agora vou ser em Mundo Walk. Má logo. Má logo, malta. Má logo. Má logo. Má logo. Má logo. Má logo.